E aí galera, estamos passando aqui no território indígena Barra do Corda, no Maranhão Estradinha aqui não está muito boa Reserva indígena aqui é terra deles O que sobrou né, porque os brasileiros, os antepassados nossos, tomaram tudo deles Esse aqui é o único trechinho que é mais ruim aqui da BR São 22,5 km Mas não se preocupa não galera, eu sou descendente de índio Se tiver alguma barreira aí, alguma coisa, eu converso com eles aí Minha mulher também é descendente de índio, nós somos da tribo do sul A gente se entende aí, não vai ter confusão não Mas eu acho que não tem ninguém não Às vezes eles ficam com as cordinhas no meio da pista ali E tem dinheiro, senão não dá pra parar de noite aí não De noite é perigoso Pra quem não é da raça né Nós que somos, somos tudo de casa aí Somos índio também, já fui índio Então não tem muito problema não, a gente se comunica Olha tem umas cabras E aqui é a reserva deles Ai Isso aqui, os cabritos são tudo civilizados já Não é esses cabritos comuns que tem por aí não Olha aqui tem um trechinho bem ruim Estamparam com barro aí Eu acho um ruim Acho que tem 22 quilômetros acender Ai meu rim Caiu um rim ali atrás Deixa eu dar uma erguida na banca Só o freio Mas não se passar com o Ford Cargo Daqueles antigos O cara chega lá no outro lado, o cara cai viu A verdade Tá bravo Acho que tem uma trepada na árvore lá Tá esperto aqui Deixa que eu falo em case Qualquer coisa é nóis Se comunicando Ali um ali ó Hi Três tindinhos Tudo conhecido Isso aí é da tribo daqui do norte Mas a gente se comunica sempre por ele do lado É a tribo do sul Então é de boa Tem que ver se tem pedágio aí É ruimzinho depois fica bom viu Esse pedacinho aqui Que é Nossa Então Uma panelona Nossa aí rapaz É porque É Reduzindo que os caras não Não mexem Esse pedaço aqui Não é fácil não Passar mais pra dar um pause aqui Depois eu abro de novo Vai um pedacinho ó Olha um cachorro índio lá Cachorro cevache Hi Min da tribo do sul Chefe Dos Pereira Casado com o grande chefe Bunda Grande Valdete Pereira O avião já saiu É eles compreendem Cachorro de índio Passar logo Será que esses índios aqui Tem cavalo Tipo aqueles índios americanos Os apache Os cobanches Coitado desses índios nossos Aqui não tem nem o que comer A gente tá pedindo esmola Aqui na rodovia Porque senão Nem comer com homem A parte mais forte da tribo É mais pra frente E rapaz Acho que a boca ficou escura Parece que tem uns lá em cima De boa Mais uns buraquinhos Aqui na frente Tô dando um pause Um pouco Pro vídeo não ficar muito extenso As cabaninhas aqui Eles ficam vendendo Aquelas redinhas De cor no para-brisa Alguns acessórios Deve estar um carro Estão passando Não Tipidação aqui Fregadeira Costela de vaca Que é falado Que é falado na nossa língua Do caminhoneiro Calor 31 grau Hoje o dia 2 de junho De 2015 São 11h53 Aquele vitrine ali Tá quase parando Tem que dar uma bicicleta nele E vem nessas casas Os caras saltam aí Como é que eles querem vender os negócios Se eles tivessem mais receptividade Nossa Aqui é vaca magra Se tivesse mais receptividade As pessoas que passam aqui Acho que eles não teriam Tanto problema não Eles iriam ganhar mais dinheiro Vendendo Vendendo E assaltando Vamos passar esse vitrine Esse vitrine tá ruim O parado Aquilo ali Tá com a carga Tudo torta Vai aqui mesmo Tá linhozinho O parado Hai Hai Chefe Grande Chefe Jair Casado com Grande Índia Boca Grande Bunda Grande Da tribo Do sul Dos Pereira A de Ibirama Descompreende Min Chefe Foi Foi Cataram os moedinhos lá Chefe Grande Jair Casado com o grande Chefe Valdete Pereira Chefe Bunda Grande A gente É É tudo a cara A minha São os índios lá Eu sou dos índios lá De Ibirama Santa Catarina Acostumado Me criei no meio do sítio Por aquilo aqui Dá as moedinhas Menininha ali Tô indo pra escola Assim Assim Ó Esses aí Já são mais civilizados Até moro Falou galera Vamos passando aí Acho que já passamos Um pedaço mais forte Qualquer coisa Nós gravamos de novo Em mau pedaço Viu como é fácil Basta você ter comunicação Comunicação com as pessoas Eu já fui índio Eu sei como é que é esse negócio aí Minha mulher É descendente de índio Nós somos tudo Tudo da tribo do sul Ainda estamos em casa